Música Com muito gosto, muita honra de pertencer à Saudosa, em primeiro lugar e nomeadamente, naturalmente, ao negócio do Mangolê. Vamos explicar que o Mangolê tem duas variantes da marca, é em primeiro lugar um supermercado eminentemente alimentar e tem duas variantes da marca, Mangolê com tudo o que é venda à unidade, venda a retalho e Mangolê Mix com venda à caixa. Vamos inaugurar uma próxima que é Mangolê Mix, será na Fresca Angola, a próxima a inaugurar, com venda à caixa e com benefício para o cliente em cerca de 10% ao nível do preço de venda. Como se sente ao ver a inauguração e que estratégias foram utilizadas para esta infraestrutura ou esta loja? Por acaso, eu me sinto feliz com a inauguração da nossa primeira loja já há algum tempo. Nós trabalhamos muito tempo cá em Viana para poder preparar a inauguração desta loja. Eu acredito que para a comunidade esse investimento vai fazer muito bem. Fora os empregos que nós estamos a gerar, mas em termos de branding e marca, o Mangolê tem muito para oferecer, principalmente naquilo que são os preços. Nós já viramos o nosso slogan, o barato é aqui. Nós temos preços competitivos por mercado e acreditamos que aqui será a casa para a população do Luanda Sul, porque os preços aqui são muito bons. E é uma marca, não é uma marca nova no nosso país, mas é uma marca que está cá para abraçar famílias e criar melhores condições. Não só para aqueles que compram os nossos produtos, mas também para aqueles que estão a trabalhar cá. Porque querendo ou não, nós vamos, com essa infraestrutura, nós vamos ter mais de 100 pessoas a trabalhar nas nossas lojas. Então, para a população angolana, para o mercado angolano, nós temos muito para oferecer. Queremos ter lojas agradáveis, em primeiro lugar através da imagem, funcionais ao nível da compra para os clientes, com soluções baratas, de forma a que o cliente possa comprar para o dia a seguir, exatamente, e com um investimento inicial mais baixo e rentáveis no final do dia, porque o acionista também nos pede isso. Soluções diretas ao nível dos frescos, uma padaria-pastelaria com um produto com fornadas de 3 horas em 3 horas, ao nível do pão, com frutas e legumes frescas, de grande qualidade, para que eles possam também comprar aqui. Outra solução passa necessariamente por aquilo que é o preço, ter preço barato. Aliás, algo que fomentamos muito, para além do ser de confiança, é também o barato é aqui. Além destas soluções, quantos empregos diretos ou indiretos a Mangolé criou com esta inauguração? Diretos em cada loja, temos claramente, ao nível dos colaboradores, cerca de 29 colaboradores. Mas empregos diretos e indiretos, com limpeza, com segurança, com todos os nossos fornecedores e parceiros e prestadores de serviço, são cerca de 150 por cada loja. Como se sente ao ver a inauguração ou abertura desta loja? Sinto-me feliz e realizada, porque me demos esforços para conseguir chegar até aqui e, graças a Deus, estamos a seguir com a loja. O nosso conceito é mesmo focar naquilo que é a população angolana, focar em Angola, porque nós somos angolanos, isso é uma empresa angolana, um grupo angolano, para trazer melhores condições para os angolanos. Legenda Adriana Zanotto